Música Olá, começa agora uma segunda fase do programa Bate-Papo. Nós vamos mostrar pra vocês de casa o que os vereadores fazem fora da Câmara. E nós estamos aqui no segundo cartório da Vila Tibério. Você de casa sabe quem trabalha aqui? Os vereadores da Câmara? Não? Então é o que você vai ver agora. Música Tem um vereador que trabalha aqui. Não, eu não conheço. Qual deles? É o que o pessoal de casa vai saber daqui a pouco. Então eu não vou falar pra você, deixa o pessoal de casa, tá? Depois eu falo. Tudo bem, Felipe. Eu vou interromper o trabalho aqui do pessoal que está aqui no cartório. Como você chama? Daiane. Daiane, você conhece o vereador André Luiz da Silva? Conheço. Ele disse que me falaram que ele trabalha aqui. Trabalho. E aonde que eu posso encontrar? Porque eu vi aqui, eu olhei e não encontrei o André. Tá ali, ó. Naquela salinha ali. Qual? Naquela sala de vidro? Isso, na sala de casamento. Tá certo. Vamos ver. Bom, o André me falaram que ele está na sala de casamento. Vamos lá. Música O André parece que está lá dentro. É o André ali? Eu acho que é o André. Vou perguntar aqui pro... Pro Sérgio que está comigo. Sérgio, é o André ali dentro? É o André, cara. É o André mesmo. Mas o que ele está fazendo aí? Música Vamos acompanhar aí. O André também é juiz de paz. Você sabia? Eu não sabia. Nós vamos agora aqui tentar interromper um pouco esse casamento aqui do André. Pedir pro Sérgio vir aqui comigo. André, você... pegamos você aqui. Juiz de paz? É, também juiz de paz. Obrigado pela surpresa. Essa é uma outra atividade. Além da atividade parlamentar, também casar as pessoas é um dos nossos ofícios. Vou interromper um pouquinho a noiva aqui. Como que você chama? Sandra. Sandra, você sabia que o André, que ia fazer o seu casamento, também é vereador? Fiquei sabendo agora. Mas é um prazer. Vou votar nele. André. Então, quer dizer, o André é vereador, faz casamento. O André também é advogado. Então, quer dizer que se os noivos um dia precisarem separar, também o André vai separar? Não, mas isso eu estou fazendo com garantia estendida. Vai durar bastante, não vai precisar separar, não. Pode ficar tranquilo. Ó, o André faz casamento. O André também é advogado. Agora, o André também é vereador. Então, quer dizer, se vocês tiverem um problema no casamento, vocês vão procurar o André. Se tiver um problema no bairro, vai procurar o André também? Espero não ter nenhum problema. Se eu tiver, eu já sei quem procurar agora. E vocês vão morar aonde? É, bairro de Ipiranga mesmo. Ah, tem algum problema lá? Você já viu algum problema lá no Ipiranga? Que você já pode falar agora para o André? Ó, tem um problema lá no meu bairro. Por enquanto, a gente não apareceu nenhum. Mas se aparecer, eu já sei quem vou procurar já. Bom, André, nós interrompemos o casamento aqui. Não deixava você terminar. Depois a gente vai bater um papo aqui com vocês e bater um papo aqui no cartório, tá? Tudo bem, vamos terminar a solenidade aqui. Eu dou uma atenção toda especial para vocês. Tá certo, vamos acompanhar aqui o término da cerimônia do André. Vamos ver. Bom, encerrado o casamento, o André vai fazer outro. Mas agora eu vou entrevistar seu colega aqui, André. Seu colega, que é o Leandro, né, Leandro? Isso, que é o Leandro. Ô, Leandro, me diz uma coisa. Quanto tempo que você trabalha com o André? Ah, 22 anos. 22 anos. E o André agora é vereador em Ribeirão Preto, continua trabalhando aqui no cartório. Depois que ele ficou vereador, ele mudou com vocês, mudou aqui ou não? Continua o mesmo André de antes? Não, não, a mesma pessoa, né? É mais difícil de encontrá-lo, mas a pessoa é a mesma. A índole continua a mesma. André, e você faz, Leandro, você faz cobranças para ele de problemas aqui na Vila Tibério, problemas nos bairros de Ribeirão Preto? Você vê alguma coisa, você vai lá, liga para o André, fala, ah, eu vou ligar para o André lá, falar que tem um problema aqui no bairro. Não, com certeza. Tem que fazer, né? O papel dele é para isso, tá lá para isso. A gente cobra, o papel nosso da população é essa. É apontar o problema e a função dele é tentar resolver. André, me diz uma coisa, você faz os casamentos aqui no cartório, você também, a gente brincou, agora você também é advogado, né? Já aconteceu alguma vez de você fazer algum casamento aqui e depois teve que fazer a separação? Já aconteceu, já aconteceu de fazer a separação e depois fazer a reconciliação. Eu estou aqui há muito tempo, né? Devo completar 30 anos em breve de cartório, cheguei aqui auxiliar com 14 anos, passei pelas várias etapas, fui escrevente, e o cartório é interessante que ele registra os momentos mais importantes da vida das pessoas. Você faz o nascimento, você faz o casamento, dois momentos festivos, e faz o óbito também, registra certidões de óbito, momento de tristeza. Então, nesse período, muitas histórias aconteceram. Então, tem pessoas que eu já casei, fiz a separação, fiz o divórcio, depois fiz o casamento dos dois de novo, eles se reconciliaram. E é muito bonito você fazer parte da vida das pessoas. André, e também o pessoal que vem aqui casar, depois faz alguma reclamação do bairro também, procura o André, sabe que o André é vereador, vai buscar soluções para o bairro? É, no início as pessoas não identificavam o juiz com o vereador, agora algumas identificam e realmente apresentam sugestões, reclamações. Quando você fala que você é vereador 24 horas, algumas pessoas não acreditam nisso. Mas, efetivamente, em todas as atividades, você está aqui no trabalho, alguém vem e faz um pedido, você vai num velório, alguém vem e faz um pedido, você está no clube, alguém vem e faz um pedido. Então, uma figura, dificilmente você consegue desassociar a figura do vereador com a figura do profissional. Bom, vamos deixar o André trabalhar aqui como juiz de paz, parece que vai ter outro casamento aí, vamos ver. Música 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 Música